No início do século XX, o eletromagnetismo já era uma teoria consolidada. Ela era descrita pelas equações de Maxwell, que ainda eram consideradas válidas apenas num referencial estático, o éter luminífero. Mas nessa época a relatividade do movimento já requeria que a teoria incorporasse o princípio da relatividade e pudesse então ser aplicada a qualquer tipo de experimento. Foi nesse contexto que as transformações de Lorentz foram introduzidas. Essas transformações são relações matemáticas que nos garantem que as leis do eletromagnetismo sejam as mesmas para todos os observadores inerciais, independente do seu movimento relativo. Olá pessoal, sou eu do Silete, bem-vindos à Verbe Científica. Nesse vídeo eu vou apresentar o passo crucial para o desenvolvimento matemático da teoria da relatividade. Foi esse passo que tornou a teoria eletromagnética compatível com o princípio da relatividade. Se compreender o funcionamento do mundo for algo relevante para você, então você vai gostar desse canal. Se inscreva agora e ative seu zininho. No início do século XX as coisas estavam muito confusas na cabeça dos físicos. Por um lado, eles acreditavam firmemente que o princípio da relatividade de Galileu deveria valer para todas as leis da física. Por outro, eles lutavam para aceitar os resultados dos experimentos realizados à época, principalmente o de Michael S. Morley, que revelava a impossibilidade de se detectar o movimento da Terra em relação ao éter, o que sugeria uma falha gritante do princípio de Galileu. A teoria eletromagnética foi desenvolvida de forma que todos os fenômenos são analisados do ponto de vista de um referencial parado em relação ao éter. Então era razoável supor que quando um dado fenômeno fosse estudado num referencial em movimento em relação ao éter, poderiam surgir novos efeitos. Nesse caso, talvez fosse possível medir a velocidade de um corpo em relação ao éter através de um experimento eletromagnético. Mas o próprio Maxwell já havia percebido que para alguns fenômenos eletromagnéticos apenas os movimentos relativos dos corpos produziam efeitos. Ele se referiu ao exemplo da indução eletromagnética, que nós já discutimos aqui no canal, nesse vídeo aqui. No caso da indução, quando o imã é aproximado ou afastado de uma bobina condutora, uma corrente elétrica é induzida no condutor. Se, por outro lado, o imã fica parado enquanto a bobina é movida, o mesmo efeito vai ser notado. Vai surgir a mesma corrente no condutor. Isso significa que a indução de uma corrente só depende do movimento relativo entre o imã e o condutor. Mas, do ponto de vista da teoria eletromagnética, essas duas situações parecem ser qualitativamente diferentes, pois, quando o imã se movimenta, a alteração no campo magnético na bobina cria um campo elétrico, e esse campo elétrico movimenta as cargas elétricas dentro do fio, o que produz a corrente. Agora, se o imã está parado, não há nenhuma variação de fluxo, como exige a lei de Faraday. Há apenas um campo magnético constante. Mas o movimento da bobina no campo do imã faz com que as cargas elétricas do fio sofram a ação de forças magnéticas, que as movimentam, criando a corrente elétrica. Trocando em miúdos, quando o imã se move, a causa da corrente são forças elétricas. Mas quando a bobina se move, a causa da corrente são forças magnéticas. Maxwell também estava ciente do princípio da relatividade no eletromagnetismo. Em um de seus trabalhos sobre mecânica, publicado em 1877, intitulado Matéria e Movimento, Maxwell enfatizou muito esse princípio, afirmando que todo o nosso progresso até este ponto pode ser descrito como um desenvolvimento gradual da relatividade de todos os fenômenos físicos. Cerca de 20 anos após essa constatação de Maxwell, o físico alemão August Foeppel publicou um livro denominado Introdução à Teoria da Eletricidade de Maxwell, onde ele sintetizava todo o conhecimento acumulado à sua época sobre o problema da relatividade na física, afirmando que não se pode recorrer a um movimento absoluto pelo espaço, pois não há meios de detectar tal movimento se não há um objeto de referência disponível a partir do qual o movimento possa ser observado e medido. Essa discussão de Foeppel naturalmente é baseada no estudo anterior de Maxwell, mas era mais clara e mais geral, e ainda mais, enfatizava que para todos os fenômenos eletromagnéticos somente os movimentos relativos poderiam ser importantes. Esse livro teve um impacto direto e profundo nos pioneiros da teoria da relatividade que viriam a formulá-la de forma definitiva cerca de uma década depois. Em 1887, Waldemar Voigt publicou um trabalho sobre o efeito Doppler para a luz, no qual ele investigava as propriedades das ondas luminosas em diferentes sistemas de referência. Neste trabalho, ao resolver a equação da onda necessária para sua análise, Voigt impôs a condição lógica de que ela deveria ter a mesma forma em todos os referenciais. Ao fazer isso, ele logo percebeu que o uso de um tipo especial de transformação de coordenadas ia ser necessário. Essas transformações são relações matemáticas que permitem relacionar as coordenadas espaciais e temporais entre dois diferentes sistemas de referência inerciais. Por exemplo, se dois referenciais se movem com velocidade constante um em relação ao outro na direção x, a posição de um objeto ao longo do movimento devem estar relacionadas pelo princípio da relatividade de Galileu. Em sua forma matemática, x' é a posição do objeto em relação ao referencial que se move, x é a posição do mesmo objeto em relação ao referencial parado, e t é o tempo contado a partir do instante em que as origens dos referenciais coincidem. Note que, enquanto a coordenada espacial depende do tempo, o recíproco não ocorre com a coordenada temporal, ela não depende da posição. O tempo é independente, é absoluto, transcorre da mesma forma em qualquer referencial inercial. Ao usar essa transformação, Voigt observou que a equação de onda não mantinha a mesma forma indicada antes de mudar de referencial. Foi quando ele percebeu que era preciso introduzir também uma relação de transformação para o tempo também. Só assim a equação da onda passaria a ser válida em todos os referenciais inerciais. Observe agora um fato importante. As transformações de Voigt já traziam em si a interdependência das coordenadas espacial e temporal. Agora não somente a posição depende do tempo, mas também o tempo passa a depender da posição. Como veremos mais adiante nessa série, as consequências físicas disso passariam batidas por todos que trabalharam nesse campo, exceto para Albert Einstein. Essas transformações de Voigt podem ser consideradas como um embrião das transformações de Lorentz, que vou descrever mais adiante nesse vídeo. As transformações de Lorentz começaram a ser desenvolvidas seis anos depois do trabalho de Voigt, não por Hendrik e Lorentz, mas sim por Joseph Larmore. Larmore foi um dos cientistas que deram importantes contribuições à teoria da relatividade, publicando trabalhos sobre a teoria do éter, nos quais tentava justificar, a partir das equações de Maxwell, os resultados nulos das experiências óticas. Ele sabia que, para analisar as leis do eletromagnetismo em um referencial em movimento em relação ao éter, era necessário partir das equações válidas em relação ao éter e, a partir delas, obter relações válidas em outros referenciais através das transformações, tanto das coordenadas como das grandezas eletromagnéticas. Assim, em 1893, Larmore realizou essa análise e apresentou as suas relações de transformação. Mas nessas transformações, aquelas referentes às grandezas eletromagnéticas não estavam corretas. Pouco tempo depois, em 1904, Lorentz propôs a sua própria versão da teoria para a relatividade do eletromagnetismo. Em especial, ele apresentou as mesmas equações de Larmore para as coordenadas, com uma ligeira alteração na forma. Ele substituiu a relação de Larmore para x' na sua equação para o tempo e obteve a transformação de Lorentz para o tempo na notação mais usual. Então não é exagero dizer que foi Larmore e não Lorentz que obteve pela primeira vez as transformações de Lorentz. Mas, por outro lado, essas relações de transformação só são úteis no eletromagnetismo quando estão acompanhadas pelas transformações corretas das grandezas eletromagnéticas, como o campo elétrico e o campo magnético. E Larmore não conseguiu chegar a esse conjunto de transformações. Isso foi uma primazia de Lorentz. Uma coisa interessante é que o próprio Lorentz considerava suas transformações desprovidas de significado físico. Era apenas um conjunto de transformações artificiais, relações puramente matemáticas, concebidas só para tornar as leis de Maxwell invariantes numa mudança de referenciais. Mas, diferente de Lorentz, Einstein veio a perceber que elas eram a essência, a manifestação matemática do conceito mais importante da relatividade, o conceito de espaço-tempo. Nesse vídeo, eu apresentei um passo fundamental para a formalização da teoria especial da relatividade. As transformações de Lorentz, iniciadas com o trabalho de Voigt, desenvolvidas por Larmore e finalizadas pelo próprio Lorentz, entrariam em cena para garantir que as leis do eletromagnetismo se mantivessem invariantes quando analisadas em dois diferentes referenciais. Em outras palavras, as transformações de Lorentz não somente descrevem o princípio da relatividade no eletromagnetismo como mais tarde se tornam a base matemática do espaço-tempo da relatividade especial. Mais adiante, voltaremos a falar em mais detalhes sobre essas transformações. No próximo vídeo, eu vou apresentar e discutir o princípio geral da relatividade, a última peça que faltava para que a teoria da relatividade fosse estabelecida. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima! Tchau!